Quando nós temos a ausência de investimentos na área da saúde, e aqui está o presidente da Comissão de Saúde, meu amigo Erlen Santiago, nós temos imediatamente uma crise. Nós temos aumento das doenças, dificuldades de atendimento e tudo mais. Quando se existe falta de investimentos na área de segurança pública, o caos se instala imediatamente. A violência aumenta, a criminalidade toma conta do nosso meio, enfim, os problemas são grandiosos. Quando se existe falta de investimentos na área de educação, ou excesso, ou investimentos adequados na área da educação, as mudanças são demoradas, elas são silenciosas. E o que nós estamos percebendo neste momento é que a ausência de investimentos na área da educação vai gerar um problema não imediato. Talvez muitos dos problemas sociais que nós estamos enfrentando nos dias de hoje são falta de investimentos que deixaram de acontecer lá atrás. E tudo isso que nós estamos questionando, se o período integral deva continuar ou não deva continuar, nós vamos ter reflexos gravíssimos nos anos vindouros. Portanto, secretária, eu quero deixar aqui a minha manifestação, que não é de defesa ou de ataque a governo A ou governo B, porque eu estou aqui para defender o povo mineiro. Não estou aqui para defender governo A ou governo B. se aconteceram erros, esses erros hoje estão sobre os ombros de quem foi eleito. E é este governo que será cobrado por todos, pela população mineira, que 70% da população elegeu este governo. E nós, como parlamentares, estamos aqui para ombriar e ajudar na solução dos problemas. Agora, o que me parece equivocado por parte desse governo, e eu tenho dialogado aqui constantemente com meu amigo Guilherme da Cunha, deputado do Partido Novo, nós estamos juntos para trabalhar as soluções dos problemas que existem em Minas Gerais. Mas o que me parece equivocado é o governo que realmente está passando por tremenda dificuldade financeira e orçamentária é visualizar apenas a questão da economia financeira. Cortes em área de educação não são economias. Todos os países que prosperaram, que tiveram um crescimento acentuado econômico, precedeu-se de grandes investimentos na área da educação. Nós temos, principalmente, essas escolas que possuem período integral, educação em período integral, são nas áreas mais vulneráveis. São nas áreas onde nós vamos economizar futuramente com fortalecimento da segurança pública, com fortalecimento do atendimento na área da saúde e teremos a mudança cultural que nós tanto almejamos. portanto, eu digo mais uma vez, a posição do governo do Estado é estar em Brasília mais constantemente, porque muitas das soluções não estão nos cortes e investimentos na área de educação. Em si, convencer o governo federal a honrar a lei Candir e pagar aquilo que Minas Gerais tanto merece, que é justiça. É também fazer com que o governo federal e o Congresso Nacional entendam que os estados não podem ficar fora da reforma da Previdência. É entender que os problemas estão muito mais lá no governo federal e tratar Minas Gerais como a segunda maior economia do país e não de forma relegada como nós estamos nos últimos anos. Eu encerro aqui reforçando que a educação é essencial para a vida humana e não para a economia dos cofres públicos. Muito obrigado.